Oi meninas e meninas, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de comprinhas pra vocês, comprinhas brasileiras Muitas de vocês sempre me perguntam o que eu compro no Brasil, quais lados eu gosto Então hoje eu decidi mostrar pra vocês o que eu comprei nessa minha viagem que eu fiz Em... foi quando? Em dezembro, eu voltei em janeiro, não lembro o dia exatamente Mas eu passei minhas férias de inverno aí no Brasil, que estava bem quente Tava dourão gente, temperatura, eu sei que muitos de vocês estão reclamando Mas é que hoje, depois eu mostro meu fote pra vocês Está assim, gente, tá muito, eu tô aqui direto virada assim pra janela E tá nevando muito, pra vocês terem noção, eu não tive ela hoje O que foi bom, porque aí eu tive tempo pra gravar pra vocês Mas eu não vou enrolar e vou mostrar logo pra vocês o que eu comprei Vamos lá comigo, vamos me acompanhar Então pra maquiagem, tá, esmei, mas eu não comprei muita coisa, só comprei duas coisas Porque assim, a minha ideia inicial não era essa Eu queria ter ido na Quindice Berenice, queria ter ido em farmácia pra comprar Só que gente, eu não tive tempo, é meio estranho falar isso assim Mas eu realmente não tive tempo, não fiquei nenhum dia assim, parada em casa à toa Porque eu tinha tanta gente pra rever, tanta gente pra bater papo, pra reencontrar Que não deu tempo de fazer tudo o que eu queria Mas as duas coisas que eu comprei foram no mesmo lugar, que foi no Dutty Free aí do Rio A primeira que eu tenho aqui é esse bronzeador super famoso da Bon Joa E ele é aquele com cheirinho de chocolate Na verdade eu não achei que ele tem cheiro de chocolate Ele me lembra um pouco assim, cheirando um óleo bronzeador assim, que você bota na praia É isso que me lembra, assim, bem amontegado o cheiro Mas eu gostei bastante da cor e da textura dele, ele é em pó E ele não é aquele bronzer muito, muito forte O que deixa um aspecto super natural E outra coisa que eu também comprei, que eu tenho adorado Foi esse corretivo da MAC Que é o Mineralize Concealer Da cor NW20 E eu adorei ele, porque diferente do Pro Longwear Que tem aquele pump horroroso Ele é em pincelzinho assim E o pincel dele é super legal Principalmente pra você aplicar, assim, em áreas mais avermelhadas no seu rosto Ou então em pequenas espinhas Ou pra corrigir a olheira Eu como não tenho muito olheira, assim, no dia a dia Esse corretivo é excelente pra mim, porque a cobertura dele é boa Mas pra vocês que tem bastante, não aconselho, tá? Porque ele não é, assim, tão potente quanto o Pro Longwear Eu achei ele mais fraquinho Outra coisa que eu ganhei, eu não comprei Foi essa capinha linda de celular Que eu ganhei de uma amiga da minha mãe, a Maísa E a Gabi, que é minha amiga Então quero aproveitar e mandar um beijo enorme pra vocês duas Tô com saudade E é uma capinha que parece uma palheta de sombras Eu adorei Desde que eu ganhei ela não sai do meu celular Porque é muito a minha cara, né, gente? E eu quero agradecer também pelo carinho que elas sempre têm comigo Principalmente aqui no canal No dia a dia também, mas principalmente aqui no canal Porque elas estão sempre me apanhando Sempre divulgando os meus vídeos Então muito obrigada a vocês duas, tá bom? Pra sapato, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu fiquei um pouco desapontada Porque primeiro Como eu disse, eu calço 33 Então a minha variedade de sapato já não é muita, né? Então a Santa Lola tava em promoção E quase não tinha sapato em lugar nenhum Eu fui no Barra Shopping Tinha, eu acho que 5, 6 sapatos Que não era muito minha cara Então eu não fui na Santa Lola Ares, eu não gostei da coleção nova Eu achei que ficou muito... Não sei, pra pessoas mais velhas Assim, eu particularmente não gostei E a Schutz Não tem 33 Essa coleção que veio Não veio com nenhum sapato 33 Então eu fiquei muito limitada A loja de sapatos que podia ir E eu só fui em duas A primeira que eu fui Que vocês já conhecem Porque quem me acompanha já conhece É uma loja do Rio Que se chama Mega Shoes Pra quem mora no Rio Ela em frente ao Via Park Do lado do Nexcel E eu comprei essa sapatilha Aqui, nude E ela marca aqui no tornozelo E eu adorei Porque tem um saltinho também E tem uns detalhes em dourados Eu achei ela uma graça Achei que ela parece muito assim Em estilos de marcas mais caras E assim, mais europeias Porque ela é simples Mas ao mesmo tempo Quando você bota com um shortinho E quando você bota com um vestido Fica uma graça Outra sandália que eu também comprei lá Foi essa daqui E eu amei Eu usei ela, tipo Dos 30 dias que eu passei lá Assim que eu comprei Eu acho que uns 20 eu usei ela Gente, eu adorei essa sandália Porque ela dá com tudo E ela tem esse detalhe também Aqui na ponta Que eu achei super, assim, bonita E ela é toda encamorça E a cor, como vocês podem ver É meio assim, caramelo Então eu adorei essa sandália Eles também tinham outras cores Mas eu só comprei nessa cor, tá bom? E a última sandália que eu comprei lá Foi essa daqui Que eu usei no ano novo E eu achei ela linda Porque ela amarra assim como a outra Também aqui atrás Tá vendo? E, enfim O modelo dela, o design É bem bonito E eu também gostei muito da cor Era uma cor que eu É uma cor que eu quase não tenho Pra sapatos Então eu adorei E super combinou Com o meu vestido de ano novo Se vocês ainda não viram o vestido Eu vou botar Uma foto aqui pra vocês verem Eu botei no Instagram E se você não segue lá Tô esperando o que Vai lá me seguir Que eu adoro falar com vocês É úteis mais úteis Como muitos, vocês já sabem E eu botei uma foto do vestido Mas eu esqueci de tirar a foto do sandália E o vestido Pra quem quiser saber Eu comprei na BCBD E outra loja de sapatos Que eu fui Foi a Cris Gilberto E vocês sabem Que eu gosto muito dessa loja E eu comprei Essa gladiadora Deixa eu fechar pra vocês verem Mais direitinho Pera Essa gladiadora E quem me assiste já há um tempo Sabe que eu comprei já ela Na cor preta Minha mãe trouxe do Brasil Pra mim E eu vi essa nude lá E eu falei Ai, eu vou comprar também Porque eu usei bastante a preta E eu achei a nude Bem bonita também E essa onda de gladiadora Tá super em alta agora, né Então aproveitei Pra me lançar Nessa nova moda Pra roupas Vocês vão até achar Que a loja Tá me pagando Pra fazer propaganda Mas eu juro pra vocês Que não está, tá Mas é porque Tava tendo uma promoção Super legal Acima de 5 peças Que você comprava Você ganhava 50% de desconto A única peça Que eu não comprei em promoção Foi esse vestido aqui Porque eu tive que ir No Rio Design Buscar E já tinha acabado a promoção Mas ele é assim Ah, eu esqueci de falar O nome da loja Que é a Dress You Ela tem no Barra Shopping No Rio Design Eu acho que em Panema Também tem Então, enfim Procurem aí no Google Eu recomendo muito essa loja Porque o material da roupa É bem legal Ela é uma loja Um pouquinho mais cara Assim É mais ou menos Parecida com a da Farm Mas eu gosto muito Das peças Sempre tem peças Muito legais Assim, muito diferentes Então eu achei Que valia a pena Até porque eu paguei 50% off Em 7 peças Esse foi o único vestido Que eu não comprei Na promoção Como eu disse E ele é assim Aqui na manga Ele tava no cabide Porque tava no meu closet A manga dele é assim Tipo um quadradinho Tá vendo? Aí ele vem acenturado E aqui Ele abre um pouco Na saia Eu achei ele bem bonito E a estampa dele Também é maravilhosa Outro vestido Outro vestido que eu comprei Foi esse daqui Branco Que ele tem um vestidinho Que vai por baixo Pra você não ficar pelada Assim Aparece perata Pelada E por cima Ele é assim Nesse material Assim Meio transparente E ele é todo trabalhado Algumas de vocês viram Uma foto minha Que eu botei também No Instagram Com a Lu Que eu tava usando Esse vestido E muitos de vocês me perguntaram Se era uma blusa E não era Era esse vestido aqui Eu achei que ele é lindo Lindo, lindo, lindo Eu não sei se vocês estão Conseguindo ver direito Eu acho que sim Mas Ai gente Eu adorei E também tinha um lá Muito parecido com ele Só que era mais longa Só que não tinha o mesmo tamanho Então se vocês encontrarem Eu acho que vale a pena Investir nessa peça Porque com certeza É um vestido que eu vou usar bastante Outro que eu comprei lá também Foi esse daqui E eu achei ele lindo Muito fofo E ele é assim Na frente E esses estão Se vocês não estão conseguindo ver São vários carrinhos Assim Da época dos anos 60 Sei lá E aqui ele É mais abertinho também E ele é tomara que caia E tem um zíper atrás Outro que eu comprei Foi esse daqui Esse daqui eu comprei Na sessão de criança Mas é porque eu gostei muito dele Ele A estampa dele é maravilhosa É muito verão Assim E ele é todo nessa cor Meio abacate E aqui do lado Tem uma renda também E atrás É parecido com aquele preto Que eu mostrei Tem um fechecler E eu gosto muito desse fechecler maior Assim Porque Sei lá Acho que dura mais Tem um melhor acabamento Assim E ele é bem E ele marca bastante Aqui na cintura Porque tem uma pala Então eu gostei muito dele Também Outra coisa que eu comprei Foi esse macacão aqui E ele A estampa dele é maravilhosa Ele é assim E no final dele é assim Ele é bem soltinho E eu já postei também Uma foto lá no Instagram Usando ele Então eu vou postar aqui agora Porque eu acho que ficou mais fácil Vocês visualizarem Mas eu fiquei apaixonada Por esse macacão E eu comprei, gente No dia seguinte Eu já estava na costureira Pra fazer a bainha Porque eu gostei dele Muito, muito, muito Outra coisa que eu tenho aqui também É essa saia Que ele é assim Eu adorei essa estampa E atrás também tem aquele mesmo Fechecler que eu falei pra vocês Ela marca bastante a cintura E eu comprei a blusa dela Pra acompanhar Como se fosse um conjuntinho Sabe? E a blusa é bem mais soltinha Assim Mas quando eu boto Parece até que é um vestido Não parece que é um conjunto não Achei que essa combinação Ficou muito legal Adorei também a estampa E são coisas assim Que eu não encontro aqui Então por isso que eu acho legal Investir em peças assim Aí no Brasil Porque aqui é muito difícil De achar peças mais coloridas Mais divertidas Pro verão E outra coisa que eu comprei lá Que foi a minha última compra Foi esse macacão aqui Branco E eu adorei ele Deixa eu levantar Pra ver se vocês conseguem ver melhor Ele é assim E aqui do lado Ele é aberto Tá vendo? E enfim A calça dele é branca Até o final Eu adorei esse macacão Ainda não tive oportunidade de usar Mas com certeza Quando aqui tiver mais Mais quente Porque agora está Muito frio Eu com certeza Irei usá-lo Então é isso gente Essas foram as minhas comprinhas brasileiras Espero que vocês tenham gostado E eu vou mostrar lá fora Bem rapidinho Pra vocês terem uma ideia De como tá aqui Porque eu sei que muitos de vocês Têm curiosidade Gente Tá muito Muito frio E hoje Tá Tipo tem muita neve Aqui tem duas escadas A gente tem uma Mais ou menos aqui E a outra é mais um pouco na frente Já tá tudo coberto Tá nevando muito Muito Gostaram? Viu como tá muito frio? Viu como eu tô sofrendo assim Por causa do frio? Gente eu tô morrendo Saudades do verão Vocês não tem ideia Mas aproveitem aí por mim Tá bom? Um beijo grande Fiquem com Deus E até o próximo vídeo